Samba, quando a gente tá bem derrubadozinho, ele vem pra calentar o coração, pra dar uma... Pra dar uma... Dizendo aí, se levanta, vamos à luta, mas antes dá uma descansada. Vamos lá? Samba de Alento, de João Linhares. Um samba de Alento, um momento de novo, um samba de amor, um momento de paz, o que é que eu quero mais? Se tudo o que eu quis, o samba já me deu, e até hoje enfim, o samba não ouviu, que samba compreu, não morrerá jamais. Se tudo o que eu quis, o samba já me deu, e até hoje enfim, o samba não ouviu, que samba compreu, não morrerá jamais. Quando eu era pobre, 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 de andar na maré, de bom dia ou a pé, a minha riqueza já era leveza. Gratório, pobre, 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 pobre. Hoje não estou vivo, nem comigo, rico, mas posso dizer, aprendi a viver, pra ser meu caminho, e pra fazer reuni-o, encontrei você. Um samba de alimento Um momento de dor Um samba de amor Um momento de paz O que é que eu quero mais? Se tudo que eu quis O samba já me deu Até hoje em mim O samba não morreu E samba tão frio Não morrerá jamais O que é que eu quero mais? Se tudo que eu quis O samba já me deu E até hoje em mim O samba não morreu E samba morreu Não morrerá jamais Quando eu era pobre Pobre, pobre, pobre De andar na parede E quando eu até A minha riqueza Já era levei O samba e o tamborim Hoje não sou rico Eu morri comigo Mas posso dizer Aprendi a viver Pra ser meu caminho E pra fazer meu ninho Encontrei você Pra ser meu caminho E pra fazer meu ninho Encontrei você E pra fazer meu ninho Encontrei você Encontrei você Encontrei você E pra fazer meu ninho Encontrei você E pra fazer meu ninho É pra continuar ou é...